Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o meu prefeito Fabiano Marques, cumprimentar também o nosso eleito, o Presidente da Câmara da DEDES, aos demais que fazem parte da mesa, compartilhar com todos aqui o Presidente, meu querido pai que está aqui, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Quero dizer e agradecer também a minha família, aos meus amigos que abraçaram a nossa campanha, que bateu em porta, pediu em porta pra gente. Agradecer também aos meus amigos de partido, onde muitos não acreditavam que nós iríamos chegar lá, e aqui estou, chegamos lá. Posso dizer que nós chegamos. Agradeço a todos eles, quero agradecer aos meus irmãos, agradecer a Itá, que agradeço ao Dr. Jonathan, Samuel, Ellen. Quero também agradecer ao meu cunhado Yuri, uma pessoa que me ajudou muito, que não vai chegar aqui, tá bom? E quero dizer que, de 351 votos, certo? E quero dizer a todos que estão assistindo cá, que vou fazer de novo, para honrar os 351 votos assistindo, tá certo? Feliz amado a todos, espero que a Câmara trabalhe com o próprio voto, e com o prefeito, tá bom? Deus é um tempo, Deus é um tempo. Levaldo José de Sá.